Domingo após Eliana, tem programa Silvio Santos. E chora em discurso ao lado de Marina Silva. Eu não poderia utilizar a palavra sobre a floresta, se eu tenho no meu governo uma pessoa da floresta. Estados Unidos se comprometem a parar de usar carvão em usinas. E França afirma que é contra acordo de negócios do Mercosul com a União Europeia. Cresce o número de mortes de motociclistas no trânsito em São Paulo. Rio Negro sobe e coloca um fim na pior seca da história de Manaus. Estudo alerta que dormir tarde favorece o aumento de peso. E a comemoração do Dia Nacional do Samba no Rio de Janeiro. Está no ar o SBT Brasil. Seis suspeitos foram mortos em um tiroteio com a polícia numa concessionária de veículos em Várzea Grande, no Mato Grosso. Cerca de 14 homens armados invadiram a empresa para roubar 40 carros zero quilômetro. A polícia foi chamada e houve confronto. Era madrugada quando os criminosos invadiram o pátio da concessionária, onde estavam estacionados cerca de 700 carros novos. Eles queriam levar 40 veículos. Assim que entraram, dominaram e amarraram em seguranças. Policiais militares da Força Tática e do Batalhão de Rondas Ostensivas foram acionados e chegaram rapidamente aqui na concessionária. Os criminosos ainda não tinham conseguido sair com os veículos e aí resolveram atirar contra a polícia. O resultado foi um saldo de seis suspeitos mortos. Segundo a polícia militar, dois homens morreram no local e outros quatro foram socorridos e morreram no hospital de Várzea Grande. Nenhum policial e vigilante ficaram feridos. Mas esse motorista que presta serviço à empresa e havia sido rendido, acabou levando um tiro no ombro sem risco de perder a vida. Você é motorista? Ele estava com a arma na sua cabeça? Não. Entendeu você e usou de segurança ali? Graças a Deus a polícia chegou bem na hora, né? Era uma ação que precisava de um planejamento prévio ali, então foi feito planejamento tático. As equipes logo que chegaram, algumas foram recebidas a tiro. Oito criminosos foram presos em flagrante e várias armas e munições apreendidas. Quando amanheceu, a polícia técnica fez a perícia no local, recolhendo impressões digitais e materiais para a investigação. A própria polícia se impressionou com a ousadia dos criminosos. Cena de cinema, né? Parece até que eles assistiram algum filme aí com uma ação de tentar fazer o intento de roubar o maior número de veículos possíveis. A seguir, presidente Lula se emociona e chora durante pronunciamento na conferência do clima da ONU em Dubai. Maceió tem novo tremor de terra, mas ritmo de afundamento do solo diminui perto da mina que ameaça desabar. Estudo alerta que dormir tarde favorece o aumento de peso. E uma boa notícia para a região norte do país. Nível do Rio Negro volta a subir depois de longa estiagem. Nós voltamos já já. SBT Brasil, oferecimento Bradesco Empréstimo na hora em três cliques é fácil E medicamentos EMS Sua saúde merece